Eu não fiz nada, foi o bacate, eu juro. Fica calado, vamos falar tudo pro diretor agora. De novo você aqui, Pedro? E o que você aprontou dessa vez, hein? Ah, foi injustiça agora. Bom dia, diretor. Bom dia, zelador. E então, o que você tem pra me contar? Então, peguei esse pestinha, na depois da aula de natação, simplesmente bisbilhotando as garotas. E, você sabe como que ele fez isso? Que? Simplesmente tem uma parede invisível lá. Como assim? Uma parede falsa. Tipo, debaixo você não vê nada, mas de cima você enxerga tudo. Pedro, como você... Pera, mas como você ficou sabendo que ele tava lá em cima? Um aluno chamado Bacate, ele reportou o senhorito Pedro. Pedro. O que que foi? Como você tava fazendo? Por que também que você tava fazendo isso? Vamos, me explica pra já, vamos? Tá, eu vou explicar do começo. A culpa não é minha. Eu tava de boa no meu quarto conversando com o Gui, com o Alex. E o Bacate veio me chamar, pelo que eu sou amiguinho e tudo mais, como você sabe. E ele veio e me falou que ia mostrar o local secreto que só ele e os amigos dele sabem. Eu fui pensando que ele, sei lá, queria fazer amizade. E era um teto falso. Só que eu não sei o que aconteceu. Ele sumiu do nada e chamou o zelador, alguma coisinha. E, sei lá, ele desapareceu. Eu não sei o que aconteceu, mas ele tá envolvido. É culpa do Bacate. Mas, como? Simplesmente, o Bacate tava comigo quando isso aconteceu. Então, não tem como o Bacate estar besbilhotando junto com você. Eu juro, ele fez alguma coisa. Sei lá, ele tem algum poder a mais. Deve ser isso. Ele não tem só poder de pedra. Eu tenho certeza. Bom, quanto à parede falsa, eu acho que eu sei quem pode ter feito isso. Bom, tá. Tá tudo bem. Eu já sei o que vou fazer com você. O quê? Mas foi o Bacate. Tá, zelador, eu assumo daqui. Você pode voltar ao seu trabalho, tá bem? Perfeito, então desculpa o repôs. Ah, o zelador falou. Ai, cara, por favor. Tchau, tenha um bom dia. Ah, ferrou. Ele já foi? Já, caraca, eu acredito em mim. Eu não... Tá, tudo bem, Pedro. Vamos lá, a gente tem que conversar. Eu acredito que o Bacate pode ter feito isso com você. Entendeu? Eu acredito em você. Peraí, você tá me ajudando? Ué? Por quê? Eu não posso te ajudar? Ah, eu... Disse aqui. É que é meio estranho. Estranho por quê? Nada. Ué? Tá, é... Bom... É... Essa é a sua primeira semana e eu conheço o Bacate de muito tempo, entendeu? Então eu acho que eu sei o porquê que ele... Bom... É, na verdade eu já tô na segunda semana, mas é, você sabe como que é o Bacate. Tá, enfim. Você sabe que isso é motivo de expulsão, não sabe? Mas eu juro, foi o Bacate. Acredita em mim. Deixa eu terminar. Ah... Eu acredito, sim, que foi o Bacate, que é ele que está por trás disso, mas eu não tenho provas e... Bom, enfim, eu fico refém disso, né? Não tem... Pera... Eu tenho que te punir de alguma forma. Você não vai me expulsar? Não. Uou! Mas eu vou te punir, entendeu? Ah, tudo bem. Menos... Pior do que uma expulsão, né? Bom, eu vou ter que te dar uma advertência e um pequeno castigozinho. Ah, então tá de boa. Qual é que é o castigo? Bom... Deixa eu pensar. Ah... Ai, cara, foi ruim. Tá, você vai ter que limpar a piscina uma vez por dia. Limpar a piscina? Uma semana. Você quer ser expulso então, Pedro? Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu limpo a piscina. Bom... Tá, é só isso? Só isso. Pode ir. Tá, eu... Tá, beleza. Ai, caraca... Pera... Cofre... Tá, é... Até mais tarde, diretor. Ai, caramba. Até mais, até mais. Tá, peraí, uma dúvida. Eu começo amanhã já? Ah... De preferência, né? Tá, tudo bem. Caraca... Eu não entendi o que aconteceu. Tá, mas pelo menos eu tô vendo um cofre. Será que ele tá guardando o livro? Ai, eu tenho que falar isso pros moleques. Eu acabei de ver um cofre. Mas tá estranho. Por que que tá sendo legal comigo? Não faz sentido. Se aquele diretor é tudo mal, por que que... Tá, eu não vou fazer tanta pergunta. Pelo menos eu me livrei. Eu não vou ser expulso. Tá, agora eu tenho que falar com o Alex, com o Gui. Ah, sobre aquele livro. Ai, cara, tá. Ele deve tá ali dentro daquele cofre, certeza. Aquele cofre não tava ali quando eu cheguei. Ou tava. E eu não percebi. Tá, tudo bem. Ah, deixa eu voltar pro quarto logo. Eu tenho que encontrar pros moleques. Tá, beleza, 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 beleza. Pelo menos eu sofri expulsão. Tá, é aqui do outro lado. Ai, cara, eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. Tá. Ah, aqui, aqui, aqui. Tá, cheguei. Caraca. Alex, só tem cueca extra, mega, hiper, GG. Por que que cê tá mexendo na minha gaveta? É, porque é tipo assim. É um pouquinho meio grande. Oi, oi, meu. Para de mexer na... O que cê tava tentando fazer? Lá, lá tava... Arrumando. Aham. Arrumando. Da hora, combina comigo. O que cê acha? Ah, meu Deus do céu. Tá, gente, agora é o seguinte. Eu tenho que falar um negócio sério pra vocês. Pera, pera, Alex, presta atenção. Presta atenção. Gente, eu acho que eu achei o livro que a gente tava precisando. Pra liberar o verdadeiro... Sei lá, diretor? Aí, eu sou bem 10. É sério, eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Eu, eu, tipo assim, eu vi um cofre secreto lá na sala do diretor. Hã? É, sim. Então me fala, como é que o senhor foi na sala do diretor? Você tem poder de invisível... Você não tem o poder de invisível, eu perco. É, aconteceu... Lembra que eu saí com o bacate? Ah. Ah, meu Deus do céu. Que era coisa ruim da vida. É uma vizinha. Nós avisamos agora. Tá, agora é sério, é sério. Eu quase fui expulso. Tá, mas deixa eu falar sério. Ó, ele meio que o bacate me chamou aqui, falou que ia fazer amizade, alguma coisa assim, tá ligado? E ele foi e me levou lá pra trás ali. Lembra do vestuário? Ele me levou pro vestuário e parece que tem um teto falso no vestuário, entendeu? Onde a gente conseguia ver as meninas. Só que... Você tá pra olhar de rapidinho. É, se você for pra lá, o zelador tá lá na hora e ele tá dando discussão. Opa, não vou lá mais não. Então, vocês estão intrometidos no meio agora por causa do bacate, você sabe, né? O que ele tem a ver com isso? Ele falou que pode ter sido vocês que fez aquele teto falso. Ah, me segura que eu vou botar na capeta agora. Ah, é claro. Eu trabalho de pedido nas horas vagas. Você sabe como que é? Menina, é um teto transparente. A pessoa não te vê, mas você vê, entendeu? Você é um fantasma. Ah, tá. Agora, peraí, colocar o vidro em visita. Tá, mas você sabe como que é. Agora é o seguinte, ele meio que... Ele fez alguém, ele sumiu do nada, não sei o que aconteceu, ele sumiu e o zelador me pegou e pareceu que só eu tava lá, entendeu? Aconteceu alguma coisa assim, mas isso não importa. A questão é o seguinte, o zelador me levou pra diretoria por causa disso e eu vi um cofre. Já sei. O que você tá pensando aí? Alex, a vingança foi feita. A gente vai fazer o seguinte, presta atenção, o plano vai fazer, vou dizer só uma vez porque eu não sou rádio pra ficar repetindo, não. O que que tem eu aí? Eu vou chamar aquele cão, entendeu? Eu vou falar... Ah, peraí, 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 peraí. Você tá falando de quê? Não é pra gente pegar o livro? Não, a gente vai fazer uma vingança contra ele, mas o livro não resolve depois, relaxa. Não, a gente precisa liberar o verdadeiro diretor. Sim, mas se vinga primeiro, depois a gente libera o diretor dele, tá tranquilo. O que eu espero rapidinho? Você foi curto? Não foi, então não precisa ficar diretor agora. É, mas eu tomei uma suspensão e toda semana agora eu tenho que limpar a piscina. Nós avisou, então... Ah, agora é o seguinte, eu também quero uma vingança, então... Tá, conta aí o que você quer ver, o que você planejou. Eu tô criando uma vingança, tá. Então, o que vai acontecer? Eu vou chegar lá e falar, nossa... Eu sei que foi você que colocou a culpa no Pedro Abacate. Você vai ter o que merece. O que você vai fazer, fantasminha? O quê? Eu vou acabar com vocês. Caraca, foi muito engraçado, velho. Cara, ele usa cueca com coraçãozinho. Quem imaginaria isso? Meu Deus, tá. A gente já fez nossa vingança. Agora, a gente tem que pensar em um plano. Sei lá, eu tô encarucado ainda com alguma coisa. Não faz sentido nenhum aquilo que o diretor falou. Ah, eu não sei, velho. Nossa, que brincadeira, foi da hora aí, Pedrão. Caraca, que susto. O que foi? Você chegou aqui do nada. Ué, meu poder da velocidade, assim, eu posso finalizar. E aí, gostou? Nossa, que brincadeira, foi da hora. Foi, foi engraçado, velho. Mas é porque eu tô encarucado com alguma coisa. Sei lá, não faz nenhum sentido. Espera, só um pouquinho. Deixa eu trocar meu tênis aqui, rápido. Vai falando aí, que eu vou trocar meu tênis. Trocar seu tênis? Ah, tá. É porque eles devem se gastar, né? É real. Tá, tudo bem. Alex, eu tô pensando em alguma coisa aqui. Não, a certeza que é bom. Ah, já é boa. Tá, é o seguinte. Não faz sentido alguma coisa. Alguma coisa não tá se encaixando. Eu tô ainda encarucado com alguma coisa de jetor. Pensando bem, por que ele seria do bem comigo? Tipo, ele foi legal em não me expulsar, entendeu? Cara, eu acho que faz um pouco sentido. Porque, tipo assim, não teria... É que ele chamou você, né? Sim. Então não teria por que expulsar você, assim. Mas eu espionei entre essas meninas, né? Que o Bacati colocou aquele plano lá pra fazer isso comigo. E, tipo, é totalmente errado. Tá ligado? E não faz sentido. É... Será que realmente a gente tá fazendo certo em liberar aquele cara? Será que ele é um verdadeiro jetor mesmo? Pior que eu não sei. Eu e o Gui tão ficando com muito medo, falar pra você. Eu como o Gui, quando fica com muito medo... Mais ou menos, né? Ele brinca demais. Não. É... Mais ou menos isso. Quando ele fica com muito medo, ele fica fazendo piada, pegadinha, sabe? Ah, então por isso que ele tava mexendo aqui na gaveta, né? Ele ia fazer uma pegadinha com você naquele dia. Eu ia ajudar ele, entendeu? Ah, naquele dia hoje, né? É que o tempo passa muito rápido pra mim, então... Aí eu penso que foi ontem, sabe? Ah, tá bom. Mas, ó, agora é o seguinte. Eu... A gente tem que pensar no plano, alguma coisa. Alguma coisa não tá batendo. Esse cara, eu não sei se ele seria tão legal assim comigo. Às vezes, eu pensei também. E se ele tá mantendo a gente na escola pra, sei lá, roubar a outra deles? Ah, você tem um amigo familiar seu? O quê? Familiar? Aham, diretor? Não sei. Não, que familiar, né? Porque, tipo assim, quando uma pessoa entra aqui na escola, não é por... Quando o diretor convida, né? A pessoa vem por conta própria, né? Quando é um herói. E você foi a única pessoa de toda escola que eu conheço que foi convidada pelo diretor. Então, sei lá. Ah, não. Deve ter mais pessoas, certeza. Mas, ó, agora é o seguinte. E o plano? A gente precisa de um plano. Aquele cofre que eu falei pra você, você lembra? Ele tá lá na sala... É, então... E a gente tem que tentar pegar aquele livro. Cara, fala pra você que o diretor é difícil sair de lá. Mas, assim, em comparação ao que tiver com medo com os zeladores e tudo mais, eles ficam em torno de uma hora da tarde fora dos lugares, né? Pra tomar um café. Mas o diretor é muito... Então, esse vai ser a hora. Essa vai ser a hora. Mas o diretor é muito impossível de encontrar ele. Ah, a gente tenta fazer uma distração, sei lá. Alguém chama ele falando que é muito importante e, sei lá, você usa super velocidade ou o Alex... Ou se alguém rolar uma briga. Ele aparece. Mas eu não posso me meter em brigas, senão eu posso ser expulso. É, e nem eu não brigo com ninguém. Tá, mas... Você pode, né? Mostra certinho. Então, por causa disso que eu não brigo com ninguém. Eu não gosto de brigar com os outros. Tá, tudo bem. Mas é um grande problema, Pedro. O quê? Um grande, assim, um pequeno probleminha entre a gente, assim. Que pequeno problema? Ninguém sabe o poder do diretor. O poder dele? Ninguém sabe? Ninguém sabe o que que é. Sabe voar, sabe pular, sabe velocidade, invisibilidade, fogo. Ninguém sabe. Caraca, que estranho. Tá, a gente tem que cobrir isso também. Mas eu acho que é menos importante. Tem que pegar o livro. Liberando o segundo diretor, a gente vai ter tudo esclarecido. Entendeu? É, você também pode cobrar o livro. Mas tem que cobrir o poder do diretor também, né? Saber cobrir menos um ponto dele, né? Porque, tipo assim... Eu acho que o quê? Se ele for o poder da velocidade, ele me... Né? Me regaça na velocidade, então. É verdade. Força! Eu sou muito mais fraco. Tá, mas relaxa, ó. A gente fez isso depois. Eu vou descansar um pouco. Eu tô com a cabeça quente. Eu quase fui expulso hoje. E o Bacate, ele vai me pagar. Por ter tentado me expulsar. É lá, a pegadinha lá. É... Né? Na verdade, vocês já fizeram a pegadinha. Então, tá tudo tranquilo. Por enquanto, né? Agora eu não acredito em nada que aquele cara faz. E... Escuta, gente. O Gui até agora... Por favor. Ah, eu... Sei lá. É porque eu pensei que alguém podia mudar. Mas agora... É porque eu tô aqui uma semana também. Não conheço muito o Bacate. Então, escuta a gente enquanto eu e o Gui, por favor. Tá, tá. Eu vou esperar o Gui chegar e a gente plana alguma coisa. Ah, primeiro... Ah, eu vou lá comer. Ah, o Gui vai comer também? Não, eu vou trazer aqui pra comer aqui, que eu tenho que estudar. Ah, o Gui vai ter que estudar também. Tá. Ah, tchau. Ah, o Alex. Oi. Você já voltou? Já. Peraí. Você... Você já foi e voltou? Tô treinando um pouquinho, sabe? O quê? Não, 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 não. Calma. Pera. Eu ia te pedir pra você trazer um refrigerante pra mim. Pega um pouquinho aí, ó. Caraca. Tá. Eu quero ver se você é rápido mesmo, então. Ah, por favor, né? Deixa eu botar a hora. Eu quero que... Ah, então tá. Eu tenho que fazer uma redação agora. Valeu, refrigerante, deixa eu... Ah, velho. Só um golinho só, tá? Toma aqui, pode beber o resto. Beleza? Aí, calma. Aí, beleza. Tá, eu vou descansar aqui um pouco. Um bom estudo pra você. E decifra aqueles símbolos, você ainda não decifrou. Ah, de aquilo, eu vou ter que dar uma leve pesquisada. Tá, falou. Boa noite. Até mais. Boa tarde. A gente tem aula livre hoje, então. Ah. Tchau. E aí